O dia em São Paulo amanheceu frio, mas os termômetros podem marcar 26 graus hoje. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. A umidade aumenta no sul do Brasil. Muitas áreas de instabilidade se espalham no oeste gaúcho, sudoeste do Paraná e chove a qualquer hora. Os ventos úmidos que sopram no mar espalham bastante nebulosidade, chuva entre o litoral de Santa Catarina e o Paraná. O tempo segue firme no interior catarinense, sul, centro e norte do Paraná. O ar seco atua em quase todo o estado de São Paulo, sul de Minas, no norte e noroeste da Bahia, sul e leste do Piauí, oeste de Pernambuco e oeste de Alagoas e Sergipe. Não chove. Já o sol aparece com chuva rápida nesta segunda-feira sobre o interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, leste de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Na região norte do Brasil, quase todas as áreas têm períodos de sol, com pancadas de chuva com raios, que podem acontecer principalmente à tarde e à noite. O tempo fica mais estável, com chuva a qualquer hora no oeste do Acre, extremo oeste do Amazonas, em Roraima, leste e norte do Amapá. No centro-oeste, o tempo quente e úmido predomina e ocorrem pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, exceto no leste de Mato Grosso do Sul.